Algumas pessoas marcam o curso de nossas vidas mesmo antes da gente nascer. É assim que aconteceu com o Tolkien e o cardeal John Henry Newman. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. No dia 9 de outubro, a Igreja Católica comemora a festa do cardeal John Henry Newman. E o interessante que serve aqui para o canal é que ele tem uma forte relação com o Tolkien, embora os dois nunca chegaram a se conhecer. Tolkien nasceu em 1892 e John Henry Newman morreu em 1890, ou seja, dois anos antes. Futuralmente, quem sabe eu faça algumas resenhas sobre o próprio Newman aqui, mas hoje eu vou fazer mais a relação dos dois, contar um pouquinho da biografia do Newman e fazer uma relação entre ele e o Tolkien. A intenção do canal é ampliar muito mais, mas por enquanto eu estou dedicada a outros projetos, então só consigo postar aqui quinzenalmente, tendo um vídeo mais inédito por mês. Às vezes eu consigo postar um pouquinho mais quando eu faço o querido e amado quadro Segundo as Histórias. Mas, por enquanto vamos com muita paciência, mas sempre com muito amor, carinho e dedicação. Vamos lá! É interessante ressaltar também que Newman não tem uma relação só com Tolkien, uma forte influência sobre Tolkien, mas com outras personalidades também, como o escritor Chesterton e a intelectual Edith Stein, também conhecida como Santa Teresa da Cruz. A vida de Newman foi marcada por muitas conversões, muitas pequenas, médias e algumas grandes, bem marcantes. Em seu livro Apologia, ele relata que já aos quinze anos ele começou a pensar muito sobre a vida sobrenatural e o seu criador. E essa mudança de pensamento que ele fala culminou na sua ordenação sacerdotal na igreja anglicana. O interessante é que como padre anglicano ele já escolheu ter uma vida celibatária, sendo que normalmente os anglicanos se casam diferente dos padres da igreja católica. O padre, ele já começou a ser conhecido em toda a sua comunidade, visitando todos os seus fiéis, principalmente os pobres e os doentes. Eu vi doente! O padre começou a ficar muito famoso visitando todos os seus fiéis, principalmente os pobres e os doentes. E a todos ele exalava sabedoria, falando sobre as verdades de fé e a condição humana. Sempre com seu intelecto vibrante e o seu coração inquieto, ele estudava cada vez mais sobre as verdades de fé, sobre a doutrina. E ele se aproximou dos estudos dos padres da igreja, que são esses padres que apareceram no início da igreja cristã. E com o tempo ele foi crescendo mais e mais nesses estudos. Em um determinado momento, ele integrou o movimento de Oxford e distribuía panfletos por aí, chamados Tracts for the Times, Livretos para o Tempo, propondo sempre uma reforma para a igreja na Inglaterra. Para John R. Newman, a igreja precisava de uma reforma. Ele começou a perceber alguns problemas na igreja anglicana, algumas inconsistências. E ele foi se aproximando cada vez mais e mais da igreja primitiva. E mesmo assim, ele ainda tinha algumas ressalvas com o catolicismo. Mas depois de estudar muito a igreja primitiva, ou seja, a igreja no começo da sua formação, da sua fundação, ele reconheceu que a igreja católica tinha mais relação com essa igreja primitiva. E foi assim que ele decidiu se converter. Em outubro de 1845, ele fez uma longa confissão com o padre Dominique Barberi. E, finalmente, ele resolveu se converter ao catolicismo. O então recém-ordenado padre católico, John Newman, se aproximou do oratório de São Felipe Neri, um italiano conhecido como o Santo da Alegria, dedicado à caridade, aos jovens, à educação. E ele trouxe esse oratório para a Inglaterra. O curioso aqui é que eu conheci três oratórios, mais ou menos sem querer, quando eu fui na viagem Tolkien em 2019. Antes de ir para Birmingham, eu coloquei no roteiro de Londres para visitar esse oratório, mas eu nem me liguei que era do Cardial Newman, nem que tinha alguma relação com o Tolkien. E acabei assistindo Missa lá mesmo, em Londres. Depois, quando a gente foi para Oxford, eu e meu marido, a gente se encontrou com o nosso amigo Eric Carvalho, da Toca do Rio. A gente estava passeando por lá e trombamos, meio sem querer, com o oratório lá em Oxford. E, mais uma vez, a gente entrou. Eu estou achando que esse santo foi com a minha cara, viu? E, finalmente, em Birmingham, a gente foi realmente certinho no roteiro para conhecer o oratório, afinal, era o oratório que o Tolkien frequentava, onde a sua mãe, ele e o seu irmão frequentavam, depois da conversão da sua mãe, Mabel Tolkien. E foi uma ótima experiência, foi cheia de uma experiência mística muito legal. E ver eles com aquelas roupinhas características, toda aquela arquitetura, toda aquela ambientação, foi, mais ou menos, como uma viagem no tempo, em alguns momentos, para mim. Vale ressaltar que a decisão de John R. Newman para se tornar católico não foi muito fácil. Ele acabou se afastando, sendo afastado dos amigos, da família e até da ambientação de Oxford, onde ele se formava. Porque eles não aceitaram muito a sua conversão. Isso traz outro paralelo com a vida de Tolkien. Sua mãe, Mabel Tolkien, se converteu ao catolicismo, depois que ela se tornou viúva, seu marido Arthur, e a família não aceitou nada bem essa decisão, e ela perdeu até mesmo ajuda financeira, tanto a família do seu marido, quanto a sua própria família. E isso marcou muito o coração de Tolkien também. Ele declara assim, Minha querida mãe foi de fato uma mártir, e não é a qualquer um que Deus concede um acesso tão fácil às suas grandes dádivas como concedeu a Hilary e a mim. Dando-nos uma mãe que se matou de trabalho e preocupação para assegurar que mantivéssemos a fé. Um dado também interessante é que Mabel se converteu ao catolicismo antes de conhecer o oratório de Birmingham. Ela se converteu e foi escolhendo igrejas católicas ali, até que ela se identificou muito com o oratório. E lá ela conheceu o padre Francis Morgan, que esse sim conviveu com John R. Newman. E ele, o padre Morgan, futuramente seria o tutor das duas crianças depois que Mabel morresse. Nesse oratório, Mabel foi acolhida várias vezes, inclusive quando ela adoeceu de diabetes. Eles chamaram ela e as crianças, o Ronald, J. R. Tolkien, e o Hilary, seu irmão, para ficarem no retiro do oratório, onde os padres do oratório iam fazer retiro, né? Nesse ambiente, e que foi uma das inspirações, além de Sir Hall, em Birmingham, onde eles moravam, esse lugar de retiro espiritual também foi uma das inspirações de Tolkien para fazer o condado. A preocupação de Mabel de deixar os meninos sob a tutoria do padre Francis Morgan mostrava o quanto ela achava importante a formação espiritual dos dois filhos, né? Que ficariam sozinhos órfãos de pai e mãe. Voltando ao Newman, ele se tornou, foi se tornando cada vez mais um grande influenciador e um grande conversor das almas, né? Inclusive, se a gente for pensar, até após a sua morte. Em 1852, ele fez uma série de palestras em Dublin, na Irlanda, que falava sobre a vida intelectual, a importância da vida intelectual e das universidades, culminando na obra, traduzida para o português, como a ideia de uma universidade. Segundo o padre Newman, a universidade, ela tinha o intuito de fazer com que as pessoas crescessem no intelecto, e nem tanto a questão moral ou mecânica era a sua função, mas sim que as pessoas crescessem na razão, no intelecto, para conhecer a verdade e compreendê-la. Assim como Newman, Tolkien acreditava muito no estudo. Ele foi um grande estudioso, era o filho que mais se destacava. Mabel, ela se esforçava muito para o estudo dos filhos, para isso, isso era muito importante para ela, então foi uma outra influência, além da fé, a importância dos estudos. O Tolkien, o Ronald, se destacava muito a ponto de conseguir uma bolsa na King Edward School. Depois, ele foi estudante de Oxford, na universidade, se tornou professor de lá e se aposentou em 1959. É importante ressaltar que, mesmo dando muita importância ao intelecto, Newman dava mais importância ainda para a questão moral, para a questão da vida espiritual e religiosa. Ele achava que a formação de um cavaleiro não bastava ter uma formação intelectual, mas era necessário crescer também nas verdades de fé. Com o passar do tempo, Newman foi cada vez mais admirado pelo meio católico, recebendo até um título honorário, em 1877, na Trinity College, e também recebeu do Papa Leão XIII o convite de ser cardeal. Ele aceitou o convite, mas ele pediu que ele continuasse sendo padre e não bispo, normalmente os cardeais são bispos, mas ele pediu para continuar sendo sacerdote presbítero, ser um padre, e esse pedido foi aceito, assim como ele pediu para continuar em Birmingham, e também foi aceito. Como cardeal, ele escolheu o lema Cor ad Cor loquitur, o coração ao coração fala. Nos últimos anos, John Newman foi marcado como um grande guia espiritual das pessoas. Ele morreu em 1890, aos 89 anos, e foi enterrado no oratório de Birmingham. E colocaram em sua inscrição, Out of Shadows and Symbols, Unto the Truth. Das sombras e dos símbolos, rumo à verdade. No dia 13 de outubro de 2019, ele foi canonizado o santo da Igreja Católica. Alguns tolkienistas especulam que a canonização de John R. Newman pode ter dado uma abertura para um possível processo de canonização de Tolkien, que ainda não aconteceu. Diga aí com carinho o que você acha nos comentários. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se converta um liker, deixe o seu like e se inscreva no canal. Beijos e até mais!